O primeiro andar é só aqui, pode ser aquelas lá que tem o primeiro andar, esse já tem o terceiro. Então vamos seguindo, seguindo. Aquelas lá que tem o primeiro andar. Aquelas ali. É, vamos todas essas primeiras andares. Porque por além já dá mais casas pra trás. Esse é o meu tio, o atual proprietário da MoVard. Que era o que foi isso aí. Exato. É da MoVard, é o dono da MoVard agora. Vamos lá ver se a gente seca. O primeiro andar é este. O primeiro andar só pode ser este aqui até ali. É. 648. Não, mas é 648. E aquela também, 639. Os números estão a baixar. Aqui vê-se na porta de dentro lá. E aqui não tem. Escalera é esta. Escalera é esta. 648. 638. 639. 639. 639 até. 6. Não, 598. 598. 598. Este é 598. Este já mudaram. Olha aquele ali, 639. Este também é o primeiro andar. ao andar por estar lá. Eu faço isto porque Isto eu também quando tantava lá, as vezes pedia as pessoas para me firmarem a vinha. Este aqui não é seguro. Boa tarde, a Adila era mais na ponta Pode ser que eu tenha conseguido filmar Pelas reabilitações que as casas sofreram